Atraído por sua presença Eu não sou mais o mesmo Fascinado por tua glória Vivo não mais eu, Cristo vive em mim Vivo não mais eu, Ele vive em mim Atraído por sua presença Eu não sou mais o mesmo Fascinado por tua glória Vivo não mais eu, Ele vive em mim Vivo não mais eu, Ele vive em mim Tudo novo se fez Vida nova ganhei Sandália nos meus pés Anel no meu dedo Eu vou dançar até o amanhecer Tudo novo se fez Vida nova ganhei Sandália nos meus pés Anel no meu dedo Eu vou dançar até o amanhecer Nada me importa mais Eu só te quero tanto Nada me importa mais Eu só te quero tanto Nada me importa mais Eu só te quero tanto Tudo novo se fez Vida nova ganhei Sandália nos meus pés Anel no meu dedo Eu vou dançar até o amanhecer Tudo novo se fez Vida nova ganhei Sandália nos meus pés Anel no meu dedo Eu vou dançar até o amanhecer Tudo novo se fez Vida nova ganhei Sandália nos meus pés Anel no meu dedo Eu vou dançar até o amanhecer Tudo novo se fez Vida nova ganhei Sandália nos meus pés Anel no meu dedo Eu vou dançar até o amanhecer Amanhecer Oh 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 Oh